A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Ok. Tome a cintura... ..per... ...lace o cintura dentro ou vai? Sim. Carina, né? Como é andata? É andata. É claro que se guarda dentro, eu não tenho muito sentido. Só com um pouco de prática, não dá um passo. Não, não é? Não, não é? É esplente ou não?